Eu estou a dizer-te que é impossível eu estar-me a fazer à Susana. Mas é impossível porquê? É impossível porquê? Porque eu estou interessado em ti. Para o quê? Eu estou interessado em ti, David. Sou gay. Pães giro, és inteligente e ainda cozinhas bem. Eu fiquei logo apanhado por ti à primeira. Espera, eu não sou gay. Pô, eu estou com a Susana. Eu sou completamente apaixonado por ela. Mentira, David. Tu não tens a coragem de admitires o que sentes. Tu te avisares a ver. Estás completamente a passar das marcas. Tem cuidado. Eu não vou desistir de ti. Eu não vou desistir só porque tu não tens coragem de seguir o que o teu coração e o que o teu corpo sentem. Eu não sou como tu. Eu vejo desejos nos teus olhos. As vejo? Hum? Não nos venham pedir contas, não venham pôr. As regras, sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr. As regras, sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é a tua cena lá? Como é que é a coisa lá? Tu e o Xavi, o Xavi e tu? Como é que é a coisa mesmo? A coisa? Qual a coisa? A coisa? Tu e eu, não é? Sexto e eu. Pois ou és tu? Cala-te. É mesmo só a curiosidade de saber como é que isso funcionava, percebes? Como é que funciona? Não esquece. É que faz-me um bocado de confusão como é que aquilo realmente funciona, percebes? Como é que...